Olá, queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Vamos à nossa matéria de hoje? Vaza Jato não tem o fundo bilionário, megalomaníaco e ilegal de Dalanol, mas tem 95 milhões de reais. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu nesta sexta-feira, 15 de março de 2019, todos os efeitos do acordo celebrado pela Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba que estabelecia a criação de uma fundação com 2,5 bilhões de reais recuperados da Petrobras. Será que estão computando os 612 mil dólares, dinheiro que o advogado da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran, demonstra ter pago a Mora e Dalanol para não ser preso? Duran reafirmou isso na audiência virtual com o então juiz da 13ª Vara de Curitiba, Eduardo Apio. Mora e Dalanol tinham na ocasião um fora especial por serem parlamentares. Então, Apio mandou o processo para o STF, assim como mandou a Polícia Federal apurar essa denúncia de extorsão contra Mora e Dalanol. Imediatamente deram um jeitinho de afastar o juiz Apio do caso. Assim, Apio foi acusado por João Malusceli de ter sido ameaçado através de um telefonema gravado. Não por acaso, João Malusceli é sócio de Mora e seu gerro. E o mais grave, a perícia constatou que a voz da ameaça a João Malusceli não é do juiz Apio. Duran já havia acusado Mora e Dalanol de extorsão há algum tempo, afirmando ter provas da denúncia. Na ocasião, Mora chamou Duran de aventureiro e fora da lei. Mas foi o jornalista Luiz Nassif quem esclareceu. Duran fez depósito na conta da advogada Rosângela Moro, esposa do juiz Moro. Entretanto, apesar dos indícios gritantes, até aparecer o juiz Apio, a poderosa República de Curitiba, conseguia esconder o caso. Tão poderosa que, por enquanto, só o juiz Eduardo Apio foi punido. E pior, pela ameaça que não fez. O juiz Eduardo Apio fez acordo. E por conta da punição administrativa, não pode voltar à 13ª vara de Curitiba. Estamos aguardando a posição do STF, para onde Apio mandou o processo de extorsão, e da Polícia Federal, a qual, a pedido de Apio, foi incumbida de investigar a extorsão de Moro e Dalanol. A Vaza Jato está superavitária, com R$ 95 milhões. Com o juiz Apio fora, e Moro e Dalanol blindados, está pronta para voltar a operar. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo. Beijo no coração e obrigado pela atenção. Tchau. Tchau.